Tô aqui no começo do vídeo só pra falar que agora eu faço lives, é o primeiro link da descrição e tamo junto meu irmão Salve rapaziada, como é que cês tão? No vídeo de hoje eu tô jogando aqui um bedwarzinhos insanamente insano no Hilux Fazia tempo que eu não gravava aqui no Hilux, fazia um bom tempinho E a minha meta pra esse vídeo é ser chamado de hacker Então pra isso eu vou tentar mandar um humble combo do The Jones, posso fazer várias jogadas Ferrou, o cara já tá aqui em cima, peraí, não Nossa, ele vai pular, ui, pulou Ferrou em, ferrou the situation Eu vou ficar aqui só pra garantir um pouquinho É, bem que ele tá vindo por aqui agora, como assim? Não? Não faça isso, toma Eita, penga Não, não quebra minha cama não, por favor Não quebra não E por aqui por cima? Nossa, meu irmão Ele me chamou de hacker já, não é possível Max? Cadê? Bob Gamer Max foi morto por Robson Eu sou Robson? Eu sou Robson? O cara me chamou de hacker já, que isso? Então esse foi o vídeo Não Nossa, nem ouvi o cara aqui Holy man Quase que eu perdi minha cama de bobeira, hein O cara tá me chamando de hacker mesmo, olha isso De primeira Que estranho, meu irmão Pera aí Tentar matar ele aqui de novo Novamente GG Ah, quebraram minha cama, né Ferrando Hum, mas aí complicou, hein Aí eu vou ter que tomar um cuidado extra Pera aí Deixa eu ver Foi o verde, né É, o verde quebrou minha cama Rosa tá aqui do lado Tem um cara aqui embaixo também Mano, o que que eu faço? Tô voltando pra minha ilha porque eu quero ir pro meio Não tem como não Vou me equipar um pouquinho só pra igualar Já que eu não tenho cama, né Pelo menos vou ficar um pouquinho mais forte Fireball, espada de iron Mais maçã Mano, é difícil comprar os itens aqui Que isso? Não tô acostumado Mano, o cara tá aqui atrás já Vem pvp Hum, acho que ele não vai vir pvp assim Deixa eu ver Eu tô com medo de ele tacar fireball Nossa, meu irmão Ferrou Nossa, ferrou não, ferrou não Tá tranquilo Toma A cama do verde tá bem aqui Vamos lá então Não sei nem se ele tem cama Tem cama, GG Que brinco Eu não entendi porque o cara me chamou de hack Porque eu não fiz nada demais Eu não combei ele, não fiz nada Tem um cara aqui? Tem dois caras aqui Rouba aqui o... Ah, não roubei aqui, eu acho Não Eita, penga Que isso? Eita, penga Tô com cinco diamante Vai espada E não sei O que que dá pra opar? Eita, penga Logo que fez barulho de bigorna Tomei mó susto O cara tá bem ali Eita, penga Meu momento Agora é hora de eu quebrar a cama Não, vai verde Não quebra a cama não Por favor, por favor Deixa eu quebrar a cama Uh Quebrei, tranquilão Nossa Hum, não dá pra buildar aqui Aí ferrou Aí lascou se a situation Não, lascou não Lascou não E o verde tá ali embaixo agora Mano, deixa eu fingir que eu tô comprando o item Ai, verde, confia Não tô fazendo nada Pode confiar que eu tô comprando o item, verde Confia, confia Nossa, agora é o momento Agora é o The Moment Ih, eu não Vou acabar morrendo Ah, me errando Peraí Que isso? Já era Nossa, já era nada Mano, vocês viram? O cara rebateu a Faribow Que isso? Tô vivo, não sei como O Robson vai ganhar essa partida Cada Nick, né? Pra cair Cai logo um Robson GG O Parmadura Nossa, agora sim Meu amigo Charlie Brown E mais Enderpeel Mano, o cara tá bem aqui Hum, eu não vou viver com ele não Vou gastar ovo já, ó Eita, penga Peraí, quebra a cama Quebrei, tranquilão Agora o momento Agora o momento vermelho Mano, por favor Morre, morre, morre Nossa Não morreu por pouco Por muito pouco ainda Hum, ele não tem bloco Pelo menos eu acho, né? Agora você não tem escapatória Ou eu, né? Também se ele me combar Se ele me combar Faro Nossa, combei Nossa, pega esse Wumble Combo Do The Johnson's, man Ele me chamou de hack de novo GG Começando a segunda partida Nesse mapa que eu nem vou arriscar Falar o nome Porque eu não sei o nome De nenhum mapa aqui no Helix Meu amigo Pega o arco-íris Arco-íris insanamente insane Oh, é desse lado Espada, lama, madeira E vamos rushar Fazer a ponte mais duvidosamente Duvidosa do planeta Nossa, já cheguei Tem ninguém aqui? Não, o vermelho tá aqui O pulo Quebrei a cama Ué, cadê o vermelho? Ele deslogou Meu amigo Armadura Farid Johnson's E vambora Mano, o roxo tá bem aqui É roxo isso mesmo? Será? Acho que é, né? Deixa eu comer maçã Nossa, vai fazer isso mesmo Eita, penga Fireball daqui é meio diferente Eu esqueço disso Nossa, matei Tranquilão Agora é só quebrar a cama Dê tempo, por favor Ah, não deu tempo Infelizmente Mas eu acho que agora Eu mato ele, né? Tô muito mais forte Tô bem forte com a espada de iron Vem um PVP, roxo Eita, penga Meu amigo É, eu acho que eu mato sim Tá tranquilão GG Espada de iron é muito roubada O que é isso? O azul tá bem aqui na frente agora Nossa O cara foi ligeiro Cês viram? Ele só passou na minha frente Sem PVP Nossa, matei Tranquilo Ele queria quebrar minha cama Agora o Ciano tá aqui também Meu amigo Charlie Brown Ferrou muito Que isso? O cara subiu muito Que isso? Não, soltou o TNT Nossa Não? Ah, ferrou Perdi minha cama, eu acho F minha cama, hein F minha cama Mas acho que eu consigo matar ele ainda Não, não vai dar não Mano, que foco que eu tomei Tá maluco? Espada de iron Cadê? Aonde ele é do Ciano? Mano, peraí Deixa eu correr Corre, Berg Meu Deus do céu Nossa Ah, se jogou no Void Nem ferrando Come a maçã Mano, duas Fireball Vou tacar uma aqui agora Que isso? Meu amigo Matei o cara ainda Como assim? Só falta o azul agora O cara tá lá Puxa Tá correndo Fazendo sinal de time Uma Fireball Eu tenho Vou tentar usar ela com cuidado Com bem cuidado Ó aqui, ó Cuidado Nossa Vai morrer, por favor Nem me viu Quebra a cama Nossa Acho que foi GG Será que foi GG? Foi GG, meu irmão Terceira partida agora Nesse mapa que eu também Não sei o nome Eita, penga O cara já tá vindo pra mim Peraí Proteção duvidosamente duvidosa Esse mapa é muito perto Da ilha do outro Venha, Branco Confia Pode pular Nossa Uh Meu amigo Peraí Ele pensou que eu morri Eu acho Não, na real não Nossa, e agora Ferrou muito, hein Um, dois, três Vai, quebra minha cama Tranquilo Nossa, eu vou quebrar a cama dele Cadê a cama dele? Tá bem aqui Quebrei Mas agora ferrou, né? Ele tá com mais vida aqui, ô Não, peraí Mano, se eu tomar um tapa eu morro Deixa eu pensar em alguma estratégia Hum, deixa eu ver Mano, eu já sei Bem aqui, ó Nossa GG demais, meu amigo É só eu jogar na cama Que eu consigo ganhar ainda Vamos que vamos Paribol Mais maçã E bloco Gostei desse mapa aqui É meio diferenciado Nunca tinha visto um mapa assim Olha isso Logo um prédio Não me do nada Mano, ciano Nossa, eu vou aproveitar Vou quebrar a cama dele Agora o momento O The Moment Nem me viu Nossa, nem ferrando É, só faltou a cama, né? Vem o PVP então, verde Ah, não vem o PVP não Ele quer me matar no Void Eu não vou não Morre no Void você Morreu, será? Morreu nada Eu vou correr então Ou não É, se ele estiver vindo atrás Eu não vou correr não Deixa eu comer a maçã E venha Vem o PVP, verdão Ué, ele não quer vir o PVP não Por que será? Será que ele tá sem cama? Ou não Morre, por favor Morre Morreu, acho Morreu, tranquilo Agora você, amarelo O Yellow Man Mano, peraí Hum, pior que eu não sei não Esse mapa é meio perigoso Eita, penga Eu esqueço dessa feira Agora só falta o último Que tá bem Meu amigo Por favor, dê tempo Que eu quero fazer uma coisa Por favor, por favor, dê tempo Meu irmão Hum, ferrou muito Eu não vou quebrar a cama dele ainda Peraí Quero fazer o negócio Primeiro Matei, tranquilão Deixa eu comer a maçã Cadê agora o Enderpeel Duas, tranquilo Gigi, acho que vocês já sabem O que eu vou fazer já, hein? Quebra a cama Hum Gigi, meu irmão Pido de diz Começando a quarta partida agora Insanamente insano E vamos que vamos Dessa vez eu nem vou proteger minha cama Só vou sair rushando mesmo Eita, penga O cara já tá aqui Que isso? Quando eu penso em fazer alguma coisa O cara já fez Ué Toffline? Oxi O cara só parou no meio do caminho Que isso? Deixa eu quebrar a cama dele então aqui Insanamente insane Olha os biscoitos Vários biscoitos no mapa Agora ele voltou A volta Peraí, matei, tranquilo Armadura Mais bloco E vamos continuar rushando O rush não pode parar, meu irmão Um, dois, três, G Nossa, Gigi, nada Nossa, matei Quebra a cama Tranquilão Nossa Nossa, ferrou muito agora Lascou a situation Ah Meu amigo Por muito pouco, hein? Muito pouco mesmo Só tem mais dois caras vivos Que tá bem ali Nossa, vai branco com fio Ih, rapaz Achei a ilha do branco Mano, o ciano tá aqui também Deixa eu pensar em alguma coisa então Aproveitar que o ciano tá rushando no branco E eu vou rushar no ciano Um, dois Nossa Agora o momento Quebrei a cama O ciano caiu Nem ferrando Ganhei GG, né? Big do B Começando a quinta partida agora Se eu não me engano Ih, eu tô aqui no mushy Porque o Hylix caiu, meu amigo Primeiro era o mushy Que tinha caído Agora o Hylix Peraí, quebra a cama Tranquilão E vem o PvP Mano, é o nome do cara Não vou nem riscar ali Nossa Foi mal Foi mal a G Esse underline Vamos deixar ele vivo aqui? Vamos nada? Toma Foi mal aí Mas infelizmente não dá Daqui a pouco eu tomo aquele banzinho Por time aí Ferrou tudo Aí complicou a destitution Mano, só tem um cara vivo Como assim? Ah não, tem mais um Ainda bem Nossa, ia ser a partida mais rápida Do planeta Terra Mano, faltou o Rosa O Rosa tá bem ali Não, não sei se eu vou matar ele Morre por favor Que isso? Errei ainda a Fari Johnson Ele caiu no Void? Ou não? Não, não caiu no Void não Quebra a cama Tranquilão E vamos que vamos para o PvP Eita, penga Dois caras aqui Mata um por favor Mata, mata, mata Matei um Cadê o Rosa? Ué Rosa sumiu Que isso? Tá bem aqui embaixo Não, toma Aí agora sim Só falta você agora Vermelho Que é o Polar 673 Polar Mó legal falar Polar Polar, Polar, Polar Deixa eu pensar em alguma coisa Mano É sério? Agora Não, ele voltou Nem ferrando Nossa Nem ferrando, meu irmão Mata por favor Matei ainda, meu amigo GG Próxima partida agora No mapa tempo Meu amigo Esse mapa eu curto Eu tô confiante Tô confiante não O cara já tá aqui Que isso? Nossa GG Me chamou de hack? Com azul Azul Nossa, com azul É o azul Como assim, meu amigo? Reparto a vermelho Tá de wish É, o cara tá me reportando Nossa Vai, mata por favor Só mais um tapinha Matei Quebra a cama Quebrei GG Outro cara me chamou de hack Finalmente, né? Nossa Tem um PvP agora PvP insano Vou morrer Não morri Já vamos ir pro meio aqui Rapidamente, rápido Olha o nick do Ciano Meu amigo Ele deve ser algum youtuber de fake Não é possível Cheguei aqui no meio tranquilão Não tem ninguém Nem ferrando Fui o primeiro a chegar no meio Meu amigo, ainda bem Ainda bem Agora é só voltar pra minha ilha Comprar faribol A enderpeel Nesse pôr do sol Faribol Amassando as enderpeels E dá pra opar a espada ainda Meu amigo Charlie Johnson Não Não, perdi minha cama Perdi nada Ah, perdi minha cama sim Nossa, nem ferrando Pelo menos eu matei o cara, né? Tá valendo Tá valendo, galera Tá valendo O cara tá vindo aqui de novo Não Não venha pra mim de novo PvP Nossa Nem ferrando Quer ver que eu vou morrer? Nossa, não morri Meu amigo Por muito pouco Não? Nossa GG demais Enderpeel salva vidas Tá maluco Me ajudou muito Vamos continuar rushando Tomando um pouquinho Mas de cuidado só Só mais um pouquinho Meu amigo Olha isso O cara fez a proteção Mais duvidosamente duvidosa do mundo Tó offline? Não é possível Ué Vou quebrar a cama dele Meu amigo O cara tá offline Assim do nada Não é possível Nossa, voltou Nem ferrando Eita, penga Morre, morre, morre Morreu? Ou não? Morreu GG Pra quem fala que eu não sei fazer ponte Pega essa ponte aqui então, ó Tá louco Famosa ponte de três blocos aí, ó Ponte insanamente insane Que isso? O cara tá vindo aqui Venha PvP, Elon Man Não Matei Que medo que eu tô de morrer Tá ficando malhulho, meu irmão E o branco já tá aqui também Venha, branco Eita, penga Ah, ele tá fraco GG E vamos que vamos O cara tá aqui Não Nossa, última Última faribol Eita, penga Não venha, não venha Matei Meu amigo Partida legal, hein Partida tryhard Tchau Tchau Obrigado.